Olá, curte descobrir como as coisas funcionam, quer aprender a controlar máquinas e montar um robô do zero? A graduação é Engenharia de Controle e Automação na PUC-Rio e a gente vai te contar porquê. Engenharia de Controle e Automação é uma das mais completas porque abrange conhecimento de outras três engenharias, elétrica, mecânica e computação. Ela está presente em quase tudo o que a gente usa hoje. Com a inovação tecnológica, os sistemas ficam cada vez mais complexos e exigem um controle mais refinado. Robótica, internet das coisas, inteligência artificial, tudo cabe aqui. Na PUC, o curso faz parte do Departamento de Engenharia Elétrica. Você vai aprender modelagem, simulação e controle dos sistemas físicos, Estática e Dinâmica dos Equipamentos e Componentes Mecânicos, Eletrônica Analógica e Digital, Estrutura de Dados e Sistema de Informação. São muitos os campos de atuação. O currículo é novo e tem forte sinergia com outras graduações. Os professores usam metodologias ativas de ensino com projetos integradores e os alunos colocam a mão na massa desde cedo, seja em aulas ou pesquisas com empresas. Ainda dá para participar de equipes de robótica premiadas como a Hillbots. Multi e Interdisciplinar. Esse curso abre um super leque de oportunidades do ciclo básico ao fim da graduação. Tem optativas para aprofundamento em tópicos especiais e disciplinas da pós que você consegue puxar e antecipar o processo de mestrado. Destaque para as matérias de empreendedorismo e o incentivo ao desenvolvimento de startups. Uma aluna contou para a gente que ama as diferentes experiências que vive aqui no campus, mas quer mesmo a trabalhar com carros de Fórmula 1. É sobre ter sonhos para te guiar e correr atrás deles. Vem para a PUC-Rio! Música Música Música